Ei, Vitinho, você tá pegando meus itens, cara, você tem que parar com isso. Como assim? Não, eu só peguei pra emprestado, cara, eu ia te devolver depois. Você tá roubando a gente. É, então, é isso mesmo. Não, não tô roubando nada, eu só peguei emprestado pra derrotar o Arden lá, mas eu vou devolver, toma aí, pode pegar. Me dá tudo, não, não, você tá pegando nossos itens, eu tô vendo isso, eu tô olhando, os baús tão sumindo, as coisas tão sumindo. É verdade, ele roubou meu baú esses dias. Mas tudo, até os pão? Sim, claro. Não, mas pão é comida, eu vou morrer, a gente tá no Hardcore. Não tô nem aí, a gente vai se virar depois, você se vira. É verdade, Zeny, vamos pro saíro de casa. Ó, vamos lá, vem, vem, você tem que seguir a gente. Tá bom, tá bom, mas onde vocês querem me levar? Calma, calma, gente, calma, eu tô saindo, mas onde vocês querem me levar? Não, não importa, não importa. Vai, 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 sai, sai. Não, pera aí, gente, por que vocês querem que eu saia? Explica primeiro. Não, 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 vou morrer, calma aí, cara. Vitinho, isso é porque você pegou os itens, cara. Entendeu? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Você nem pergunta se você pode pegar os itens. Ué, mas eu peguei emprestado, achei que vocês só sejam meus amigos, né? Peguei emprestado, mas tem que pedir. Sim. Tá, desculpa então, mas... Vamos lá, Vitinho, vem. Pode ir vindo. Tô olhando, hein. Eu te sigo, tô indo. Tô não vai fugir dessa vez, não, hein. Tá bom, mas não tô entendendo onde vocês tão me levando. Olha, isso aqui, isso aqui é um local maravilhoso para as pessoas que pegam itens dos outros, entendeu? Aham, tá bom, então. É isso mesmo. Vem aqui, vem. Esse daqui não era aquele meteoro que caiu aqui, não? Ele mesmo. Então, o meteoro, ele tá seguindo para outras coisas, sabe? Principalmente para algum lugar em que as pessoas que pegam itens não emprestados dos outros, cara, entendeu? Ai, meu Deus, vai começar de novo com isso? Vai. Ah, vai. É claro que vai. Caraca, olha o tamanho disso. É, Vitinho. Hã? Toma aqui pra você pular lá embaixo e não morrer, tá bom? O que que você dropou? Um totem. Eu não peguei nada, não. Ué? Mas como que você não pegou? Ué, eu não peguei, ó. Não tem nada. Você viu ele? Eu também vi ele pegando. Não, não peguei nada, não. Não tem nada, ó. Tô trocando aqui. Será que ele tá brincando com a gente? Não, lógico que não. Por que eu não falei isso? Eu sei. Ó, Vitinho, dessa vez. Ah, tudo bem. Você não vai escapar. Você acha que ele vai escapar? É, nem ferrando que ele sai daqui. Então, então, tá tudo bem. Já que você disse que você não pegou isso, mas de qualquer jeito ele não vai escapar, toma aqui, vai. Boa sorte. Ó, pode pegar. Tá, obrigado. Agora eu peguei, mas... Eu duvido. Tá, mas eu preciso pular mesmo? Lógico. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pular. Calma aí, não. Ai, ai. Sobe aqui uns pães pra você, tá? Ai, ai. Não, gente, mas pera aí. Quanto tempo vocês querem me deixar aqui? Isso não importa. Ô, Zeni, vamos jogar uma partidinha lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Pera aí, gente. Pera um pouquinho. Não, 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 não. Valeu, Vitinho. Te amo, cara. Não, Zeni, sério. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. E agora? Como que eu faço pra escapar daqui? Eu tô morrendo de fome já. Eu preciso comer esses pães aqui. Tá. Pera aí. O totem me dá receitação ao fogo? Eu posso sair daqui, mas já tá acabando. Bom, pessoal. Vocês viram que eu pedi outro totem pra eles, né? Eles acharam que eu não tinha pego o totem, só que na verdade eu peguei. Então, como o totem dá resistência ao fogo, eu posso fazer um negócio. Mas primeiro eu preciso saber como que eu vou conseguir escapar daqui, mesmo tendo resistência ao fogo, né? Pera lá. Será que não tem nada demais? Deixa eu entrar no F5 aqui. Tá. Pera aí. Ali tem alguma coisa. Olha ali. Naquele negócio de metal lá, de netherite, tem alguma coisa ali. É um botão de netherite. Aquilo lá é uma impressão minha. Tá. Pera, eu preciso agir rápido, pessoal. Porque eu acho que tem pouco tempo de efeito aqui, tá bom? Calma lá. Ai, meu Deus. Nossa, tomara que eu não morra. Vai que bugou alguma coisa. Tá. Resistência ao fogo. Isso é ótimo. Tá, agora eu tenho que ir lá logo. Será que aquele botão abre alguma coisa? Calma lá. Sobe aqui. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de acabar logo, gente. Se acabar, já era pra mim. Tá. Aqui o botão. Tomara que ele exploda tudo aqui, né? Tá. Abriu uma porta aqui. Deixa eu ver se eles estão aqui. Não, ele... Pelo visto, eles saíram mesmo pra jogar, sei lá o que lá. Então, calma aí. Ai. Consegui. Caraca, velho. Será que deu pra eu fe... Não, é muito arriscado. Melhor não fechar, não. Tá. O que que tem aqui? É um baú. Não tem esse baú aqui. Cara, eu acho que eles usavam esse lugar pra minerar, né? E aí, Tony? E aí? Eu falei pra você que isso ia dar certo, cara. Com toda certeza ele não vai fugir daquilo lá. Nem eu. Você quer dar uma olhadinha? Eu acho que ele já foi, cara. Eu acho que ele já desapareceu. Já era, já era. Vamos ver se ele tá lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu gostei muito de dar aquele tapa nele. Foi muito engraçado. Ele saiu voando. Foi muito bom. Foi muito bom. Tá, chega lá. Eu acho que eles estão chegando aqui. Eu acho que ele sumiu. Ué? Eu tô ouvindo o Willis. Já sumiu? É, eu acho que ele já foi, né? Já era. Ai, ai. E vocês acham que eu morri? Eu falei que ele ia desaparecer, cara. Eu falei que ele ia desaparecer. Forra, senhora. Agora é minha hora de agir, pessoal. Agora ele vai arrumar meus bolsos. É isso aí. Agora nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. O que é isso? Vamos voltar pra casa. Vamos lá, vamos lá. O que é isso, cara? É uma... Caraca! Olha o tamanho dessa caverna. E aqui tem água. Peraí, eu posso tentar fugir pela caverna, não é? Calma lá. Primeiramente, eu preciso arranjar um jeito de quebrar as pedras, né? Pra fugir daqui. Só que é o seguinte, pessoal. Aqui tem uma picareta de pedra. Mas eu acho que com essa picareta não vai dar. Porque olha isso, ela tá quase gastada. E aqui tem três ferros. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esses ferros aqui, tá? E aí eu posso pegar essas madeiras e fazer uma crafting table. Boa. Eu boto a crafting table aqui. E aí eu faço gravetos. Pego os gravetos. E com esses gravetos eu consigo fazer uma picareta de ferro. E agora sim, eu acho que eu consigo fugir de boa, tá? Porque a picareta de ferro, ela demora muito pra quebrar. Por invés das dúvidas, deixa eu pegar essas coisas aqui, né? Vai que... Não, acho que o baú eu não vou pegar, não. Tem muitos itens que podem atrapalhar meu inventário. Tá, tudo certo, então. É, vem pra cá. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair ali. Porque vai ser muito difícil subir. Pronto. Conseguimos. E olha o tamanho dessa caverna, véi. Essas novas cavernas do Bom 18 são muito gigantes. Olha isso. Tá, tudo bem, pessoal. Eu posso tentar subir ali, que é o ponto mais alto. Eu vou gastar menos a minha picareta se eu tentar subir. Beleza, estamos subindo aqui. E agora, véi, pronto, que eu cheguei aqui, ó. É só eu cavando pra cima e torcer pra eles não perceberem nada, tá? Vambora, pessoal. Calma. Eu coloco aqui, pego aqui e vou subindo. Meu Deus, gente, eu não acredito que eu consegui sair, tá? Até que foi bem fácil. Eu acho que eles não são tão inteligentes assim quando eu pensava. Ô, Tony. Oi. Meu querido. Tem uma coisa que eu tava olhando aqui nesse exato momento e eu percebi que tem algo errado. Como assim? Tem algo muito errado, inclusive. O que que tem de errado? O Vitinho não foi eliminado, cara. Não apareceu no chat. Verdade, não tá aqui. Então, só você olhar que não apareceu. Eu não estou vendo também. Olha, então, a gente pode ir lá, mas eu acho melhor... Vem cá comigo, vem cá comigo. Primeiro, vamos começar a pensar em relação ao que a gente vai fazer. Como é que a gente vai entrar nisso? Como é que a gente vai entrar lá? Você tem alguma saída? Você não tem um totem aí, não? Eu tenho... Não, pior que ele pegou os nossos. Eu acho. Eu também não tenho. Então, peraí, você tinha um totem e eu tinha um? É. Não tá fazendo sentido, hein? Então, não tô entendendo, cara. Realmente não tô entendendo isso. Será que eu dei um totem pra ele e ele fingiu que não tinha? Talvez. É, provavelmente foi isso. É, por isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, hein? Consegui sair. Agora, pra onde fica a casa? Tá. Vamos voltar lá pra ver se ele tá lá? Beleza. Vamos lá, então. Vamos ver. Meu Deus, eu consegui sair. Tá bom? Agora, eu vi que a casa fica aqui perto, tá? Porque eu vi meio que o topinho dela, ó. Calma. Meu Deus, olha o tamanho dessa caverna aqui dela. Eu vou ter tentado escapar por aqui também. Tá, Zeni. Vamos por aqui. Vamos ver se ele tá pra cá. Meu Deus. Beleza, beleza. Tô indo com você. Olha o nick deles. Ai, caramba. Calma. Espera que ele esteja aqui. Tô melhor que eles não me vejam. Calma. Eu vou correndo, eu vou correndo porque dá pra ver meu nick. Vitinho, cadê você? Vitinho. Eles tão pensando bem porque... Não apareceu nada no chat. Vitinho, a gente vai se cuidar diamante. Meu Deus, onde que eles esconderam esse baú? Aqui. Achei. Boa, consegui. Caraca, olha o tanto de item, véi. Nossa, eles tão muito lascados agora. Cara, eu realmente tô achando que ele escapou. Eu também, mas eu não faço ideia como ele tenha saído. Espera aí. O que é que tem buraco ali? Então, tem um buraco ali. Será que ele escapou por ali? Talvez, talvez, talvez. Eita, ferrou. Ferrou, ferrou. Então, o que que a gente... Espera, espera, espera. A gente tem que bolar alguma coisa pra descer. Deixa eu comer o pão aqui. E aí, pessoal? Como é que você escapou dali? Como que eu escapei? Vocês foram bem burros, até. Vocês deixaram um botão logo ali pra eu conseguir abrir a porta. É sério? Ai, Zeny, a gente fez mancada agora. E sem falar... Você que botou o botão? Sem falar que vocês viram, vocês dropando totem. Acharam mesmo que não tinham dropado. É, a gente bobeou, Zeny. Ai, ai. Ó, gente, só deixa eu falar um negócio. É, boa sorte pra vocês, tá bom? Venha aqui. Calma, calma que eles tão em dois. Toma. Ah, Zeny caiu. Vem, Vitinho. Boa. Faltou só você, Tony. Você tá muito ferrado comigo agora. Ai, você é um fracote. Você eu não vou nem derrubar. Você eu vou é matar mesmo aqui. E eu vou te matar. Vem aqui. Vem. Pode vir, Tony. Pode vir. Você tá muito lascado. Toma. Caraca, eu não acredito. Os dois morreram. Eu consegui mesmo vencer eles. Finalmente, pessoal. Ó, vou jogar os itens deles na lava aqui. Olha ali, o Zeny morreu na lava ali, pessoal. Que eu joguei ele. E eu consegui vencer eles, né, pessoal. Como sempre, eles caíram na minha. O Zeny morreu. A CIDADE NO BRASIL